A CIDADE NO BRASIL Jolo na papen, Edvard Abil и Pahredin Pahredin vън лака. Три хиляди първият пизаш. Ама той така добре се запяла Yomi 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 Малампа, ти вече не си наша дъщеря. Забрави за нас! Това, което направи посрами семейството ни за 100 години напред. Но, татко, аз следвах повик на сърцето си. Não me interessa. Mas, sabe como é? Não se sentia muito bem tia. Como uma espelha. Como assim? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não seja tão fatalista, Ifigenio. Como assim? Não, não, não. Como vai ser uma história? Ah, não, não. É você quer dizer, olha. Olha where you see. Mais um, olha como é, olha, olha... Ah, olha. Ah, olha. Ah, olha. Ah, olha. Não posso te fazer assim. Você é decisão da obra. Ela é morta. Ela está em psicópresas. Nós, com mãe, estamos desligados e nós nos servirás isso. Não posso. Então... Quem é o mesmo? Não é ninguém! Não é ninguém! E aí tudo mais que você chamou? Deu aí! Ah, não! Deu lá! Deu aí, deu aí! Deu aí! Deu! Senhor, 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 eu... Eu estou aqui em este lugar... Eu estou em esse lugar, eu estou em um tempo. Eu estou em uma próxima a vocês... Porque eu vejo que já está fora do tempo. Não há alguém que se é morrer... 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 Senhor, pelo amor e Senhor, pelo amor e Deus. Meira, meu amor e a vida para você. Senhor, pelo amor. Mas não me diz nada. Como está? Alô, coci. Da... Olha, se você que é... Ata que é de 2-0, 2-0 a 3-0, fazemos o estupamento. Com parco minha. Sabia, eu não sou. Os vestidores de trás? Apenas? Apenas, a gente vai fazer. Apenas, a gente vai fazer. Ah... Apenas me preparo. Za catafalkete já está conversando. Apenas tudo. Ok, vamos lá. Vamos lá. Senhor, Senhor! Aqui está o 250 de manhã, o paciente... Não, não. Aqui está o casamento de manhã. Como paciente? Não, não, não. Mas, por isso, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Então, não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sextra ti já é morta, a brata é em psiquiatrista clínica. Gleda-te, 2548, последa... Mas, mas, mas... Slamena tacholiva. Da, последa tacholiva. E não conseguimos saber como estava. Deleu, 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 Deleu. 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 Deleu, Deleu.